Só porque amanheceu o líder, né? Fazer o que, né, mano? O meu time tá só treinando. É treino. Pega a murchada, bate. É igual o Araguanã. Só engana o meu time. O que chegar no Castelão é Chiba. Peia. E agora que é o próximo jogo, Fortaleza? Agora é mais duro o treino lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. É mais duro. Agora aí, se ele ganhar, o que ele é campeão? Se ele ganhar lá dentro do Botafogo, é campeão brasileiro, o Fortaleza este ano. É. Se ganhar do Botafogo lá dentro, é, mano. Porque passa quatro pontos, mano. Na frente é um rogamento, mano. Fortaleza tá igual o Araguanês. Só inundindo. Só um baitono. Torce pro Corinthians e Ceará aí. Bota aqui, hein, Joasquim. É show, papai. Ele sabe que você vai. Show, show, show. Vai perder lá também. Tá amarrado. Algum pensa que é lá do Maranhão, sabe de coisa, sabe de nada. É show, papai. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado.